Ó, pensa assim, se tá carente, eu também Então me adota, vai Dani Bala no beat Apogou as fotos da sua ex Mais de uma semana que não posta nada Caiu na sofrência de vez Logo me identifiquei Mandei mensagens, me arrisquei Na sua resposta, me deliciei Falou com muito jeitinho Eu gosto como você faz Usou até apelidinhos E agora eu tô querendo mais Vem, e já que cê me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota, me adota Quero carinho que nasce Que eu me sei que tem que sobrar Me adota, me adota E já que cê me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota, me adota Quero carinho e você também Quento não demora Me adota, me adota Já pegou as fotos da sua ex Mais de uma semana que não posta nada Caiu na sofrência de vez Logo me identifiquei Mandei mensagens, me arrisquei Na sua resposta, me deliciei Falou com muito jeitinho Eu gosto como você faz Usou até apelidinhos E agora eu tô querendo mais Vem, e já que cê me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota, me adota Quero carinho que nasce Que eu me sei que tem que sobrar Me adota, me adota Essa é sucesso, tá? Essa é hit, tá? Fiz pra você, tá? Daniel Bala no beat Já foi É o WG Explode Funk, tá bom?